Obrigado, Thiago. Eu volto com você daqui a pouco. Em agosto do ano passado, uma criança de 10 anos, a Sabrina, foi atropelada por um menor de idade na calçada, perto da casa dela. Acontece que desde então a criança já passou por três cirurgias complexas e até hoje a família é obrigada a dar atenção especial à pequena, que ficou com sequelas do ST. E aí? A Bruna vai trazer a reportagem agora pra gente, né? Você falou com a família da garotinha, como é que tá a situação dela? Ela ainda tá precisando de ajuda? A pessoa que atropelou, a família do adolescente, se manifestou pra ajudar, não se manifestou pra ajudar? Como é que tá essa história, Bruna? Isso, Jasson. Como eu disse, a família dessa pessoa, desse jovem suspeito de atropelar, deu apenas 500 reais, Jasson, e sumiu do mapa. Não atende mais ligação, não fala mais com essa família, né? Hoje cedo, o Ricardinho Cunha e eu, a gente esteve então na casa dessa família pra poder entender melhor a história. Olha só. Aqui ao meu lado está a dona Rosana, a Sabrina, que na época tinha 10 anos de idade. A Sabrina então estava em frente à casa da família, onde eles moram aqui em São José dos Pinhais, quando o acidente aconteceu. Agora, um ano, então hoje, né? Completa um ano desse acidente e a senhora procurou nessa equipe. Conta pra gente a motivação da senhora de ligar lá pro Balanço Geral. A motivação de eu ligar pra lá pra pedir ajuda, né? Pro Balanço Geral, pra estar me ajudando, que principalmente eles ajudaram muito, né? Porque é do caso do acidente dela, porque ela não estava na rua, Bruno. Ela estava em frente ao portão, ela estava com a amiguinha soltando pipa, onde o rapaz invadiu e veio em direção dela e bateu. Jogou ela mais ou menos uns dois metros, assim, sabe? Então, se ela estivesse na rua, era daí, tipo assim, não seria, né? Mas ela estava na calçada e ele estava com sintoma de embriaguez, entendeu? Então, por isso que a gente entrou em contato com vocês pra fazer a reportagem, nesse dia, né? Que já vai fazendo um ano, praticamente hoje fez um ano e ela já passou pela terceira cirurgia. E ela está usando os amputations na cadeia de roda, está usando a muleta, sabe? O que os médicos falaram? Por que ela precisou passar por essas três cirurgias? O que aconteceu de fato com ela? Porque ela quebrou a parte do fêmulo, né? Ela quebrou aqui, então ela passou, porque ela teve que usar aquelas ferro na perna, daí ela passou pela segunda e agora dia dois, ela entrou na cirurgia, era três e meia da tarde, saiu vinte para as sete, que foi pra ter retirado do pílose na perna. Agora, dona Rosana, o maior incômodo que essa família tem hoje é porque o responsável pelo acidente, que era menor de idade, inclusive, né? Inclusive na época, a população aqui chegou até a segurar ele, porque ele ficou muito nervoso quando ele viu o que tinha acontecido e ele estava com sinais de embriaguez, né? É, ele estava com sinais de embriaguez, né? Então ele tentou fugir da população, segurar até a chegada da polícia. Porque quando é de menor, não tem como você bater na pessoa. Como que você vai bater na pessoa se ela é de menor e isso acaba se prejudicando? Daí a população foi chamada à polícia, a polícia, ele foi preso, mas tipo assim, entrou pela uma porta e saiu pela outra, pela mesma da frente, entendeu? Então não teve assim como, não tem como reagir. A minha, hoje, a minha preocupação, por quê? Ela está aqui e ele está solto. Essa reportagem é um apelo da dona Rosana e também da Sabrina, né? Para que a família, então, do responsável por esse acidente, procure a dona Rosana, procure a Sabrina e queira realmente, de fato, ajudar, né? Queira, de alguma forma, redimir o que aconteceu. Não vai trazer a saúde da Sabrina integralmente de volta, mas financeiramente dá um suporte. É, dá um suporte para a família, porque assim, Bruna, ela vê um barulho, vai brincar na rua, ela já não tem mais aquela prioridade de brincar na rua, porque ela tem medo. Vê barulho de carro, se mesmo leva ela para o colégio, ela tem medo. Ah, mãe, eu tenho medo. Então ficou a mente dela, assim, então, peço carecidamente para a família entrar em contato de novo, né? Porque já faz um ano, nunca mais entrar em contato, para estar apoiando, né? Então fica aí a solicitação, o apelo dessa família, hoje, que completa um ano desse acidente aqui em São José dos Pinhais. Jasson, o apelo dessa família, o grande objetivo, né, Jasson, dessa reportagem é justamente fazer chegar na família desse jovem que atropelou a menina, deixou aí a família no prejuízo, como eu disse, né? Só nessa semana ela gastou mais de 100 reais aí com o motorista, com o aplicativo, para poder ir até o hospital, sair do hospital. Então não está fácil a situação para elas, Jasson. Imagina a família ter que vir a público pedir. Nem pedir o quê? Está simplesmente pedindo uma ajuda porque quer pedir ajuda, porque está precisando de ajuda? Não. Olha a situação dessa menina que estava no portão de casa. Era necessário a gente ter que ouvir a dona Rosana? Era necessário a dona Rosana pedir ajuda do Balanço Geral? Era necessário a dona Rosana vir a público para contar o que está acontecendo? Por que esse pessoal, por que essa família desse adolescente já não se manifestou para ajudar a família da dona Rosana? Prestar o socorro? Você imagina quanta fisioterapia essa menina vai ter que fazer? E os gastos com o deslocamento? Para ir para a clínica, para fazer fisioterapia? Será que essa família tem um plano de saúde? Essa menina precisa voltar a andar e ter os movimentos dela? Para poder estudar, para poder trabalhar, para ter a independência dela? E aí? Vai ficar por isso mesmo? Só porque o cara era menor? Ô, gente. Olha o problema. A família tem que arcar com essa responsabilidade. Não tem como. O cara era menor de idade e estava segundo testemunhas segundo testemunhas estaria estaria em situação alcoólica. As pessoas que estavam lá que falaram. Então nós temos dois problemas aí. Pegou a menina em frente ao portão de casa. Tá? Então... É um apelo que a dona Rosana faz. É um apelo que eu faço. É claro. Nós estamos aqui para isso, viu dona Rosana? Nós estamos aqui para isso. Para ser a voz... Para ser a sua voz. Claro. Estamos aqui para isso. Mas o que eu penso é o seguinte. Será que precisaria chegar a tanto? Não deveria ser um caminho natural a pessoa que causou esse acidente e a família do menor? Não seria natural ir lá e ajudar essa mulher que é uma pessoa simples, gente humilde, que precisa de ajuda? Arcar com as responsabilidades. É só isso que eu tenho para falar. Nós estamos aqui para fazer isso. Para dar o espaço para você. Mas precisava chegar a tanto? Não seria natural ir lá e ajudar essa família? Mais que natural, Jato. Mais que necessário. Agora, veja a mensagem que esses pais passam para esse adolescente, né? Olha, você pode sair com um carro, embora seja adolescente, evidentemente não habilitado. Você pode se embriagar e você pode atropelar uma criança na calçada e está tudo bem que então resolve o problema. Que mensagem se passa para esse filho? E outros filhos que estiverem. Que mensagem está se passando? Diz, não, nós temos que responsabilizar e você junto. Você também vai ter que ajudar a cuidar. Você também vai ter... Porque a ideia é que esse adolescente vire um homem decente. Agora, se não se passa essa mensagem para o filho, daqui a pouco ele está fazendo coisa pior, pior e pior. E a responsabilidade, sim, é necessária. Somos responsáveis pelos nossos adolescentes. Porque somos responsáveis por vigiá-los. Ah, não vigiei porque não consigo. Você não é obrigado a ter filho. Teve, é obrigado a cuidar. É obrigado a cuidar? Então cuide de forma decente e também coloque ele no caminho certo. Porque além do que já aconteceu, coisas piores podem ainda acontecer, além de desamparar essa família. Uma menina de 10 anos devia estar brincando na rua, né? Jogando bola no parque, subindo num brinquedo. Não pode. Essa menina perdeu um ano dessas atividades dela. Será que esses pais, esses adolescentes não percebem isso? Não percebem que tem que aproveitar esse momento até para dar um exemplo para esse filho e dizer assim, olha, o que a bebida causou, o que a tua irresponsabilidade causou. Não é hora de aproveitar e mostrar isso e responsabilizar ele para que ele tenha a chance de virar um adulto decente? Vamos continuar acompanhando, né, Bruna? Obrigado pelas informações, pela reportagem aqui. Qualquer dúvida, qualquer sugestão também que você tenha, você que está me acompanhando, está o nosso WhatsApp aí à sua disposição, que é o 99926. 99926.